Você que me acompanha pela TV Rede Católica da Igreja RCI Lembrando, é às sete e meia, nós tivemos missa, agora ao meio-dia, ainda às dezoito e às dezenove Lembrando que você que assiste a missa, é chamado a não mudar de canal Que a programação é intensa Nós temos muita coisa boa Se você se der ficar atento, nós temos, logo depois da Santa Missa Voltando aqui, com a palavra ao vivo e para Jesus Nós temos a palavra Padre Anísio, vida em ação, terço das Santas Chagas às três horas Psicologia e espiritualidade, agir e amar Depois nós temos o Terço Mariano, vida do Santo, Dom Peruso fazendo o seu programa Gente, vale a pena E lembrando que muitas caravanas, eu acredito que vocês também, domingo, tem missa nove, onze e dezoito Mas às três horas, na verdade, entramos ao vivo três e meia Três horas eu estou aqui para o primeiro de muitos domingos Todo domingo, nós teremos domingo, nós teremos domingo em família A partir das quinze e trinta, com o Terço das Santas Chagas E aí começamos Portanto, existe uma opção de algo sadio Tem, para as crianças Sinto que estamos fazendo o que devemos Propor um diferencial A liturgia de hoje Dentro dessa novena, que é muito forte Jesus misericordioso, qual que é o tema? Renovai nossa esperança Jesus misericordioso Renovai nossa esperança Jesus misericordioso Renovai nossa esperança Eu não sei se você sabe, mas as virtudes Fé, esperança e caridade São três virtudes Cardeais Perdão, teologais E são virtudes que são representadas A esperança é por uma âncora E está exatamente em Hebreus capítulo 11 A esperança Seja como uma âncora Para nós Nós estamos pedindo Renovai a nossa Me ajuda o ministério a evangelizar Meu ministério, não, tudo bem A Joelma não, porque Estamos rezando por você A Joelma está grávida Sabia? Vamos rezar Vamos rezar É Você sabe que está no meu coração Filha E vou fazer o batizado Do feiro dela Com grande alegria A gente pega amor Eu sou assim, eu sou muito Pega amor as pessoas que ficam perto É do meu jeito E A Cláudia está vindo aí Para substituir Sara Ah, desculpa Me falaram o Cláudia Queridos filhos A gente vai formando uma família Não é assim? Eu vejo ela todo dia É, está sempre aqui Eu sou muito coração Eu quero lembrar Que nós temos Hebreus diz Que nós tenhamos a esperança Como uma âncora E nós estamos pedindo Renovar a nossa Esperança Ontem nutrido Segundo dia de cura e libertação Não sei se alguém veio Nós falávamos sobre isso Você não se abater Porque o que o inimigo mais quer Mandar seu anjo E às vezes De manhã Acontece O senhor O inimigo Manda um anjo Para machucar Nossa alma Acontece O anjo ruim Que vem e tira a paz Acontece Mas não se abate Esperança E assim a gente vai levando Hoje A leitura fala O Evangelho De Jesus Que conta uma parábola É uma sequência de parábolas Tem até o livro Parábolas E Jesus diz assim Que um homem Tinha uma vinha E entregou Arrendou Quem arrenda a terra O que é que espera? O bom uso da terra Não é verdade? Hoje é muito comum Infelizmente o pessoal Arrendar No Muita gente arrendando Para a cana Fazer o que? Pequeno agricultor Não consegue sobreviver Tem que arrendar Mas o que é que se espera? Que a terra Seja bem usada E que na colheita A pessoa paga o arrendamento Se arrenda para soja Se arrenda para Plantar o que for A pessoa arrenda Esperando que quem arrendou Trabalhe E que o fruto do trabalho Seja rendoso Do contrário Todo mundo vai Colocar vaca para o brejo Minha família vive Essa situação de arrendamento E muita gente aqui Norte do Paraná Noroeste Os pequenos agricultores Também estão arrendando Jesus pega isso Jesus deve ter visto Muitas vezes E disse assim Ele entregou a vinha O que é vinha? Esses dias A gente pressupõe Que as pessoas sabem Você sabia Que Como é que chama O pé de uva? Vinha Parreira Parreira Mas uma vinha É um monte De pés De uva Às vezes as pessoas É verdade Não tem culpa É o mundo Bíblico É um pouco Diferente Então um monte De pés De uva De parreiras Forma uma vinha Da onde se faz O vinho Mas o povo Não Não produziu O senhor Mandou buscar Não renderam Mandou outro Mandar embora Vou mandar meu filho Jesus Vamos ver se esse povo Obedece meu filho Mataram Jesus Aí Eles falam Ixi Ele está dando Um coice em nós Vamos matar esse Jesus Pois bem Essa parábola A gente já escutou Mas qual que é O ponto central Resistência À conversão Segundo Não Aproveitar A oportunidade E Dar Frutos Eu diria Nós estamos Com a nossa vida Nós não somos Dono dela Nós Vamos usar a palavra Nós somos Nós arrendamos Vamos ser bíblicos Nós arrendamos Gente Um pai Não é dono do filho Ele arrenda o filho Não é dele Não crie filho Para você Crie filho Para o mundo Ele vai bater asas Se você deixou Um ninho Bem feito Com cheiro de saudade O pássaro volta Agora se você espatifar O ninho Ele se perde Cuidado pais Sempre deixa o ninho É mas isso é outro assunto Nesse aspecto Será que nós estamos Cuidando bem Daquilo que nós somos Administradores A vida A família Mas tem mais Além da dureza Eles cometem um erro Eles são invejosos Aqui Salta Na primeira leitura E no evangelho A inveja Que é um pecado capital A primeira leitura Fala De Jacó Jacó teve quantos filhos? O senhor tem filho? Quantos filhos o senhor tem? Quatro filhos Jacó teve doze Doze filhos Que formaram as doze tribos de Israel O mais novo se chamava José O pai Fez uma turno Gente Vocês vão entender O mundo bíblico Diz muito respeito Eu não vivi isso Mas antigamente Não se tinha roupa Para você comprar pronta Você morava na colônia O pai Ou a mãe Ia fazer compra do mês E me contam Que eles voltavam Com uma fazenda De pano Imagina que ficava Tudo igual Porque chegava Com o pano E fazia roupa Para todo mundo Me contaram Que era assim Eu sou muito curioso Era assim? Jacó Inventa De fazer Uma túnica Nova Para José O que que causou Nos irmãos? Inveja Inveja Cuidado Com a inveja Gente Livre-me dos invejosos Não permita Que eu seja invejoso Porque não é só Livrar a inveja Livrar os invejosos E não permitir Agir com a inveja Porque invejosos Eles quase chegaram A matar José Sangue do sangue Carne da carne Inveja Um pecado A inveja Que gera ciúme Eles ficarem Enciumados De um ato De ternura Do pai As vezes Nós ficamos Enciumados Ciúme É um sentimento Da natureza humana Mas a gente Tem que se cuidar Tem que se cuidar Com o ciúme Porque a partir do momento Que o ciúme Nos leva a sermos Possessivos Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém O ciúme Não é o ingrediente Que sustenta Uma relação É o amor Que sustenta O ciúme Não sustenta É o amor Que sustenta Por isso O evangelho De hoje Nos leva A uma reflexão Como estou Administrando Aquilo que Deus me confiou E eu diria Você é psicólogo Louvado seja Deus Você é chamado A administrar Você e essa ciência Você é padre Você tem que administrar Você é do lar Administre bem Você é Onde você trabalha Como você administra Você produz frutos Lembra Que plantar É nossa obrigação A colheita Pertence a Deus Qual a grande frustração Nas relações É que a gente Planta amor Com uma mão Mas a outra Já quer colher Na própria relação A gente acaba fazendo Uma barganha Você espera demais Você cria Muita expectativa E geralmente Que em muita expectativa Tem Muita frustração Terá Nunca espere demais Nesse contexto Como você tem Administrado O evangelho Fala que Jesus Deus mandou Para ver os frutos Que cada um de nós Em plena quaresma Nós estamos Na quaresma Entendamos Claro A vinha é igreja A vinha é o mundo Mas a vinha também É a minha vida A vinha também É a família A vinha também É o fruto Da minha profissão Entenda o trabalho Como uma missão O trabalho Não entrou no mundo Como castigo Nunca O trabalho Não é fruto Do pecado Por favor O trabalho Está na essência Do ser humano Então entender O trabalho Como uma extensão De mim mesmo O que eu estou Produzindo? Eu não estou falando Produzindo Algo remunerável Isso seria Uma consequência Natural É o que se espera Os documentos Da igreja Defendem muito O empregado Que eles Tenham Tudo possível E digno Mas um trabalho Não se mede Pela remuneração Se mede Pela integridade Se mede Pela honestidade Pelo capricho Eu queria Que nesse momento Nós fizéssemos Uma reflexão E em meio A tudo isso Nós peçamos Jesus misericordioso Renovar Nossa esperança Jesus misericordioso Renovar Nossa esperança E aí